Salve salve nação corintiana. Sejam bem-vindo ao canal FUT News. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para receber em primeira mão as notícias do Timão. O jornal português diz que Corinthians mira a contratação de um jogador do Zenit. Com a possibilidade da suspensão de contratos de jogadores que atuam na Ucrânia e na Rússia, o Corinthians está atento à movimentação gerada no mercado por conta do conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Vários jogadores que atuam em ambos os países podendo retornar ao Brasil, o clube paulista já teria um alvo definido, Malcom. Segundo o jornal português Record, nesta quinta-feira o Corinthians foi atrás de Malcom do Zenit da Rússia e espera acertar a contratação por empréstimo caso o atleta seja liberado pelo clube. O atacante campeão olímpico com a seleção em 2021 é um dos principais jogadores do clube russo que não deve facilitar essa negociação. E você torcedor, o que acha do retorno do Malcom para o Timão? Deixe seu comentário e não se esqueçam de se inscreverem e ativar o sininho para receber todos os dias notícias atualizadas do Timão. Um forte abraço! Vai Corinthians! Aqui tem o bando de Loco! Loco, Loco de Corinthians!